Olá, meu aluno! Olá, minha aluna! Professor Carlos Pereira, mais uma vez com você e mais uma vez trazendo um vídeo com interpretação de texto. São quatro questões que, com a sua ajuda, com a sua atenção e participação, tentaremos resolver da melhor forma possível, da forma correta. Então, vamos lá, acompanhe comigo a leitura do texto 3Rs. O lixo domiciliar é responsável por 50% de todo o lixo acumulado. Depois vem o industrial e o hospitalar. E é a parte dele que a maior parte da reciclagem é feita. Os números são o melhor argumento a seu favor. Uma única lata de refrigerante, ao ser reciclada, economiza energia suficiente para deixar uma televisão ligada por 3 horas. Uma garrafa de vidro, quando jogada no aterro sanitário, demora 5 mil anos para se decompor. A indústria de reciclagem emprega 150 mil catadores de lixo e gera 30 milhões de dólares por ano no reaproveitamento de latas. Ou seja, reciclar economiza recursos naturais, energia elétrica, espaço no planeta, evita a poluição ao diminuir o número de lixões e, de quebra, gera dinheiro. O importante é que a reciclagem não é nenhum bicho de sete cabeças. O lema são os 3Rs. Reduzir, reaproveitar e reciclar. Reciclar, reduzir o volume de lixo produzido, reaproveitar o que for possível antes de jogar fora e, por fim, reciclar. Reutilizar a matéria-prima para produzir alguma coisa. Então, é um texto da Thaís de Oliveira, 3Rs, publicado em São Paulo, no ano de 97. Então, se você não entender muito bem a leitura, você pode voltar um pouco no vídeo, ou você pode apertar pause, ler mais uma vez no seu ritmo e da sua forma, para você poder ter um rendimento melhor na hora de responder as questões do vídeo de hoje. Então, agora vamos lá direto para a questão número 1 da nossa aula. São 4 questões que iremos responder juntos. Então, você aperta pause no vídeo. Responde a alternativa que você achar que realmente é a correta. Depois a gente volta para a correção. Então, vamos lá, meu aluno e minha aluna. A indústria de reciclagem gera 30 milhões de dólares por ano. Alternativa correta? Gabarito da questão número 1 é letra B. Questão número 1 respondida, resolvida. Vamos lá, questão número 2. O tema desse texto é letra A, a importância da reciclagem de lixo para a vida do planeta. Letra B, a importante função dos catadores de lixo. Letra C, os investimentos financeiros no reaproveitamento de latinhas. Ou a letra D, os problemas causados por aterros sanitários. Então, você aperta pause no vídeo, responde e depois volta para a gente ver a alternativa correta e direto para a correção. Então, vamos lá, meu aluno e minha aluna. Questão número 2. O tema desse texto é a importância da reciclagem de lixo para a vida do planeta. Então, metade do nosso vídeo de hoje, metade das nossas missões já estão cumpridas. Vamos lá, questão número 3. No trecho E é, a partir dele, que a maior parte da reciclagem é feita. Está lá na linha 2. A palavra destacada está se referindo a que lixo. Então, trago aqui para ajudar vocês o trechinho do texto para você não ter que voltar no vídeo para você analisar e responder a sua questão. Então, vamos lá. Você responde, você aperta pause no vídeo e depois volta. Então, vamos lá, meu aluno e minha aluna. Vamos ler para poder interpretar corretamente. O lixo domiciliar é responsável por 50% de todo o lixo acumulado. Depois vem o industrial e o hospitalar. E é a parte dele que a maior parte da reciclagem é feita. Então, vamos lá. O dele se refere ao domiciliar, hospitalar, industrial ou reciclado. Então, temos aqui. O lixo domiciliar é responsável por 50% de todo o lixo acumulado. Entre os travessões, temos a seguinte afirmação. Depois vem o industrial e o hospitalar. Temos aqui um aposto explicativo. Ele traz uma informação a mais, só que é uma informação que pode ser retirada do texto. Então, eu posso ler também da seguinte forma. O lixo domiciliar é responsável por 50% de todo o lixo acumulado. E é a parte dele que a maior parte da reciclagem é feita. Então, o dele se refere ao lixo domiciliar. Ao lixo domiciliar. Espero que você tenha marcado a alternativa correta. Eu até entendo se você tiver marcado a errada. Porque realmente é uma questão que exige um pouco mais da nossa atenção. Questão número 4. Nesse texto, no trecho. Gera 30 milhões de dólares por ano. A palavra por ano tem ideia de que? Finalidade, lugar, modo ou tempo? Você aperta pause no vídeo e depois volta para verificar o gabarito da questão. Então, vamos lá. Questão número 4. Para fechar com chave de ouro. A nossa aula de hoje por ano traz uma ideia de tempo. 30 milhões de dólares por ano. Então, questão número 1, 2, 3 e 4 resolvidas. Respondidas, explicadas. Se você puder, assina o canal, curte o nosso vídeo, comenta, compartilhe. Que você vai estar dando uma ajuda gigante para o nosso trabalho continuar. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!